A primeira vez que eu vi a palavra bicha, eu tinha apenas 4 anos e estava sentado com minha avó e um tio assistindo a praça nossa. De repente, surgia na televisão a personagem Vera Verão. Durante muitos anos, ela assombrava-me às noites de sábado e representava tudo aquilo que eu jamais deveria ser. Sempre que ela aparecia, meu tio gritava, bicha tenha que morrer. Com apenas 8 anos, o menino Alex foi espancado pelo pai Alex André Moraes Soeiro, de 34 anos, até a morte na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, no dia 17 de fevereiro. O motivo? O menino não queria cortar o cabelo para ir à escola. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para o efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Quando eu tinha 8 anos, o menino passou a me esperar na saída da escola querendo me bater. A gente nem conversava, mas ele não gostava de mim. Enquanto meu primo e meu amigo o seguravam para que eu corresse, ele gritava, Por sua vez, a testemunha Luciana Leite Rodrigues, prima do acusado e da vítima, diz que Alex era delicado e tinha, abre aspas, uma voz meio esquisita e falava meio assim puxado, mas eu não achava que isso ia ser gay. Fecha aspas. Por ser mais delicado, minha presença sempre causou desconforto na família. A testemunha Sandra Barcelos, vizinha do acusado e da vítima, que o pai chamava o garoto de viado, desgraçado, arrombado e falava que ia acabar matando o menino, entendeu? A última vez viu a vítima, ela estava sentada, debaixo de um sol quente e o garoto todo deformado, com o rosto todo roxo. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Eu, que sempre corria chorando para o colo da mamãe, aprendi com o meu pai o que é ser bicha. Bicha é o homem que chora. Soeiro contou que o menino não chorava enquanto apanhava, e por isso batia mais, por achar que a lição não estava sendo suficiente. Artigo 18a. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina ou qualquer outro pretexto, pelos pais ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, educá-los ou protegê-los. Eu tentava passar despercebido. Nas brincadeiras, era café com leite. Minha espada fazia bolhas de sabão. E eu preferia brincar de casinha com minha prima do que lutinha com os meninos. Para o pai, Alex, que queria deixar o cabelo crescer, gostava de lavar louça, dança do ventre, sabia nomes de maquiagem e gostava de brincar de boneca, era afeminado. Nas manhãs de sábado, eu vestia as meias azuis de futebol do meu pai e fazia de conta que eram botas da xuxa para dançar em frente à TV. Soeiro afirmou que as surras eram corretivas para ensinar o filho que rebolava a andar como homem. Eu gostava tanto quando minha mãe andava com seus saltos e o barulho que eles faziam no chão de casa. No crime cometido pelo réu, há elevado grau de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que este, de forma cruel, espancou o próprio filho até a morte, uma criança franzina de oito anos de idade. O pai negou que tivesse a intenção de matar o filho, mas que ele precisava aprender a ser homem. Rodrigo Coelho da Silva, conselheiro tutelar, afirma que uma perita informou que somente uma pancada muito forte seria capaz de dilacerar o fígado e o baço da criança e salienta que, em sede policial, o acusado afirmou que agredia a vítima em razão de seu comportamento, abre aspas, delicado, fecha aspas. Papai dizia, homem que é homem, sabe bater. Daniel... ... ... ... ... ... E aí 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 E aí